Enquanto eu troco aqui, que aí eu vou colocar na imagem do que é que tinha dentro desse item. Pronto, tá aqui. Pode cortar agora pra aberta. Olha lá, é esse coqueiro que a gente tá falando, tá? E aí, eles foram avaliar alguns itens, tem até uma fala que a gente destacou que chamam algo de latão, não tem isso, Carol? Carol, nossa editora-chefe. Quer ver? Pra gente já poder colocar a outra tarja aqui pra vocês. Porque eles foram atrás de avaliar, né? Quanto que custa cada um desses objetos, se haveriam de ser ouro ou não. E aí, a gente tem um outro momento do documento que diz assim, ó, o que Cid disse? Bolsonaro não levou escultura porque era latão. Isso, uma das esculturas que são citadas aqui nesse documento, né, Larissa Rodrigues? Então, todo documento expõe provas de que foram feitas as trocas de mensagens, eles evidenciaram nas mensagens o desejo de comercializar todos esses itens. E tudo isso tá no bojo de uma investigação mais ampla ainda da Polícia Federal. Ah, essa eu não vou conseguir mostrar pra vocês não por enquanto, que estamos aqui lutando tecnologicamente pra poder mostrar todos esses itens com vocês. Deixa eu voltar com a Larissa Rodrigues. Agora que já expusemos, né, Larissa, esses itens pra quem está em casa conseguir entender com a gente de quais itens. nós estamos falando, mas eles não param por aí. Você tem essa escultura do coqueiro, você tem essa escultura de um barco, e eles também citam aqueles kits, né, de relógio, tem o próprio relógio Rolex, que teria sido passado do advogado da família de Jair Bolsonaro pra Mauro Cid. Então, quero te ouvir, Larissa, por favor, sobre esses aspectos todos, que são muitos, hein, minha querida? É, exatamente. É bom a gente ir explicando, porque nós mesmos estamos entendendo aqui, como eu disse, lendo esse documento. Mas são várias conversas durante um tempo e que vão conversando e tentando negociar diferentes objetos. Por exemplo, nessa imagem que você mostrou agora, que traz até o reflexo do pai do coronel Cid, eram de objetos anteriores à questão do relógio, daquelas joias vindas da Arábia Saudita. Então, eram outros objetos, esculturas, que no fim eles chegam à conclusão que não valeriam tanto. Mas depois tem a tentativa de comercialização via leilão do kit que eles batizaram de kit rosé. Esse, apesar do leilão, ninguém deu o lance e não foi adquirido, então foi mais fácil deles recuperarem. E depois a comercialização finalizada de alguns outros objetos, incluindo o Rolex, que se vende esse Rolex. Mas quando o TSEU pede para que apresente, então, o Rolex, falando, é, vocês receberam essas joias, não está ali no acervo público, cadê essas joias? Aí, neste momento, começa a superação resgate do Rolex, quando o advogado, segundo investigações da Polícia Federal, o ACF, vai até os Estados Unidos, recupera o Rolex, entrega para o Mauro Cid, que entrega para o outro tenente, repassar, então, ao Tribunal de Contas da União. E agora eu queria trazer um detalhe importante aqui ainda nessa leitura, que a gente estava citando esse acervo público, né? Que essas joias deveriam estar no acervo público. O nome correto desse órgão vinculado à Presidência da República é Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Ou seja, até que nesse documento a própria Polícia Federal, ou melhor, o Supremo, também explicam. Órgão responsável pela análise e pela definição do destino. Essa pessoa, um historiador, analisa e responde se é algo de valor que deve ficar no acervo público, permanecer no poder do Palácio do Planalto, da população como um todo, ou se poderia ser repassado ao Presidente da República. E, para encerrar, segundo a Polícia Federal, os dados analisados indicam que esse gabinete, esse órgão responsável pela análise e definição do destino dos presentes, também teria sido ali utilizado para desviar o acervo privado e que há indícios de que esses presentes, em razão do cargo do Bolsonaro, foram desviados. Que tinha, então, que era uma espécie de cúmplice esse gabinete responsável por essa análise. Elisa. Larissa Rodrigues, trazendo para a gente também a análise. A gente está aqui se debruçando no documento. Obrigado.